novembro br off Sim. Cuidado com a esquerda! Você é bem-vindos, você é bem-vindos. Você é bem-vindos, você é bem-vindos. Acho que dá aí mesmo. Vou fazer o teste. Ataca! Cheio de plantinha no mídia, estou vendo pelo mapa. Aham. Cuidado com essas plantinhas explodindo. Estou desfocando quando era outro dia. Tá rindo de mim! Ah, os players de Playstation dão muito taunt pra você já ver no vídeo. Eles adoram dar taunt. Isso é falta de... De alguma coisa que eu esqueci, mas é falta disso. E aí, agora porra. Ela riu de mim. Sim. Tá totalmente justificável. Não. Alguém jogar Liga e PT tá pegando muito Troll. Não é Troll tá pegando... Mas Liga não pega... Consola não. Não? Não. Não. Posso não pegar a boca? Cuidado, tem um raiva no poder. Cuidado. 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 A minha vida não usou por algum motivo? Ah, que que tu disse? Ela riu e morreu Que trova Fala que quer vir e rir pra PC Pelo amor de Deus Ela riu e deu um dash errado E morreu Fala Acho que ela entrou em choque Que que eu vi Vai criar maior briga nos grupinhos de Smites Esse negócio de PC versus consoles Versus PS versus Xbox Nosso amigo vai estar certo Vou enviar eles agora Para o meu caminho Ei, eu gosto disso, eu realmente gosto Vou tirar a escolha Ataca Ataca A matar é ele, ele só tem a 3, tem a 2 pra ver. Ele tava rindo. Tá ligado que se você morrer pra um deles, você vai tomar muito o tauch no corpo, né? Eu não sei se eles são os de controle igual, adoro taucho. Vai porra. Tem um Aquarius batendo. Opa. Ela pulou? Ah não, tem um trend aqui. Você tem ult? Tem. Vem cá. Ou se ela avança? Ah não, ela vai recuar. Pode ficar no ish. Achei que ele ia avançar, a gente chutava e... Ela tava bem recuadinha. Tá plantinha, a plantinha. Ela bate pra caraca, os plantas. A gente não está aberta. O inimigo está perdendo no meio. Errou o buff? Errou! Oh, ai! Quando tá plantando um mítico, parece que é Minion? Busca chata, senhor! Left tower is under attack. Completed. Attax right play. Enemies missing. Dank! Putz, acho que pegou nele. Ulti do Jammungand e do Havana. Pegou neles a ulti? Pegou no Havana. Ele tava full life com metade da vez. Sim, eu realmente do. Buff down, nasceu. Tipo, talvez eu tava saindo, mano, assim. Eu fui derrubada muitas vezes por seres poderosos. Você é o meio de força! Enemies missing. Você move slow, como magma. Black inia é um lar. Cuidado. A plantinha, quando some, volta, tipo... Some ou volta pra ela? Tipo... Eu acho que some. Porque ela faz um coisinha assim no ar. Achei que tinha ido pra ela. E daí tinha revelado que ela tava no buff dela, sabe? Ah, faz isso? Então volta pra ela, pelo jeito. Não faz isso. Mas é que eu não sei se ela tava no buff dela. Não pude comprovar a minha tese. E daí meio que foi mostrou pra gente onde que ela tava. Então talvez só tenha ido pra cima. Voar, sabe? Com símbolos antes de Inmanus? Eu lembrei disso agora! Você morre? Não morre nada. Corre! Ah, eu morri antes. A Havana. Cara, eu achei que ia te matar. Vocês também. Nossa, e quando ela tá morta, ela dá metade do dano só. E ela quase te matou com metade do dano. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá bom. Tem ult de novo, quer lá? Puta lá. Na boca. Tá bom ainda. Tá bom ainda. Tem ult. Vai! Tá vendo nego, tá vendo nego, corre. Tô sem vida. Para de vir, será? Ah, tá vendo ainda. Ah, tá vendo ainda. Be careful. Cara, eu gasto o polo. Ei, mano. Tô presa. Tá louco que eu gastava um polo no meio. Desculpa. Tô presa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ontem tinha o Mewtwo aqui. No... não. Eu gastei um Lurie e um incenso pra ficar na minha faculdade. Daí cheguei no laboratório, o Wi-Fi não tava funcionando direito e nem meu 3G. Aí eu só conseguia, tipo, meio que te responder. E às vezes a mensagem não ia, às vezes eu não recebia. É, ontem tinha uma raid de... Tiranitar. E tinha o Mewtwo também, só que não tinha ninguém em volta. Era de 5, né? Ah, sozinho? Não sei se alguém consegue solar os viciados, sabe? Tira pra cá. Tira pra cá. E isso. Tira pra cá, para cá. Aqui vai ser o ardeo. E ai que vai ser o ardeo. Não me diga que vamos morrer. Hihihi Eu tô com a defesa Tem o meu speed Ela tá indo ai Eu tô aqui atrás de tudo É a hora de me seguir Ai que susto da força a Havana Ela pulou? Ela errou a ult Ah tá muito projetatório Eu tô sentindo Se não ia nela Só que o Havana tá lá de jungle ali Ai ai Cabe as plantinhas Vou sair daqui A planta me mata Aham também Be careful middle Be careful middle I'm returning to base I'm quick to go Ok Ok Be careful right Oh que destructivo Só meu estilo Com 10kg essa coisa E olha o mid Se for dentro Puxa dos German Gun Eu chego aqui no limite Então Sinceramente Ah Ela renasceu Um dia Quebra 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 Quebrar Eu acho que não ia aparecer no mapa essas coisinhas, porque parece que é Minion, tudo bugado. Ah, ok. Esse brinque foi só pra ganhar assistência, obviamente. Eu preciso comer isso. Atrás, eu tenho mana. Ele vai morrer? Ele só sumiu? Ele só atrás dele. Não tem nada. Não tem nada. É o meu estilo! Power! Partidinha chata... Cuidado no meio! Retrate! Quê? Quê? Quero mais dois skills, peguei agora de like. Atrás! Conte-me! Ok! Ok! Não! 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 Não tem nada! Não! 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 Tem que ir na costa! Um! Passe cuidado com ele! Fale aqui Havana do caralho! Plante cuidado com ele! O inimigo não podia se manter. Escalha o que deu pra dedicar. que é o 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